Quando nós falamos em animais, vem uma questão bem importante. Qual o tamanho do amor, se é que dá para você dimensionar isso, o tamanho do amor que você tem pelo seu animal de estimação, seu filho amado? Qual o nível de cuidado energético e espiritual que você tem com ele no dia a dia? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Arrou magnífico, que você esteja muito bem. Esse é o canal Voz dos Elementos. Eu sou o facilitador xamânico Vitor Hugo França. Veio caminhando dentro dessa energia da ancestralidade, da sabedoria ancestral há mais de 30 anos. E hoje estamos aqui com essa bela energia. Que você seja bem-vindo, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, para que a gente possa expandir essa energia do bem e da luz. Arrou? Bom, uma coisa importante que eu quero falar sobre o tema de hoje é que é muito comum ficarmos emocionalmente mexidos quando esses filhos queridos, esses animais queridos que fazem parte da nossa vida têm algum tipo de problema de saúde. Eu já passei por isso, tenho certeza que você que tem um animal, ou que já teve um animal, já passou por isso também, né? A gente faz de tudo para eles ficarem bem. Não é verdade? Você, por exemplo, quando leva um animal para o veterinário, às vezes você está até com alguma dificuldade financeira, mas se o veterinário fala assim, ó, vai precisar de tantos reais para poder fazer um trabalho com ele, e para poder fazer um exame, e para poder fazer uma cura. Você dá um jeito. Eu já dei jeito. O importante é ele ficar bem. Não é assim? E uma outra questão que faz muito parte de todo esse processo é quando eles fazem a partida. Quando eles fazem a passagem para o plano espiritual. Aliás, essa é a única certeza da vida, né? Para nós, seres humanos, para os animais. A única certeza da vida. A morte. A passagem. O resto, tudo pode ser uma incógnita. Não é verdade? Mas a vida e a morte, elas fazem parte do processo. E é por isso que é importante ter conhecimento, ter entendimento de como lidar com esse processo que dói muito. Esse processo que acaba mexendo muito com o nosso emocional. Pois a falta, a falta deles, acaba criando um vazio enorme na nossa vida, no nosso peito. E aí cabe um adendo que eu quero falar para vocês. Por isso a importância de quando for ter ou resolver ter um animal na sua vida, é pensar nessa questão. Que o tempo de vida deles é mais curto, que eles são, assim, presentes de Deus. É importante saber disso. E que a gente tem que saber lidar com a despedida deles, né? É difícil? Eu sei que é difícil. Sei que você pode estar passando por isso agora. Mas tem coisas que não tem como a gente mudar. A gente tem que ter, assim, toda uma percepção. e aí entra o que eu falei do conhecimento, da expansão, do nosso entendimento, para poder lidar com essas questões de uma forma um pouco melhor. Continua sendo difícil, mas pelo menos fica melhor. Sabe? E quando tem aquelas decisões ainda mais profundas? não sei se você já passou por isso. Sabe aquelas decisões, por exemplo, aquelas decisões tristes sobre eutanásia, por exemplo. Quando o veterinário chama você e fala assim, olha, existe essa necessidade. E aí? Como tomar uma decisão dessa? Sobre a vida do outro. Né? E o que mais mexe nesse processo é que muitas pessoas, quando tomam essa decisão e autorizam, eu já conversei com várias pessoas que me procuraram, que acabam gerando o quê? Carregando dentro delas uma autoculpa. Uma autoculpa por terem autorizado, né? Aquele momento. E a gente sempre procura orientar de que existe um processo que precisa ser avaliado em todos os aspectos. entendido em todos os detalhes. Sabe? Pra não gerar essa autoculpa. Uma outra questão que pega muito quando as pessoas comentam comigo, a vontade que as pessoas têm, né? Enorme de saber como eles estão depois que eles fizeram a passagem, nossos filhos queridos, amados, animais, como eles estão no plano espiritual. se eles estão sendo assistidos, se eles estão bem, se eles ainda têm, assim, um contato de alguma forma conosco, que teve essa relação com eles tão profunda, né? Nossa, isso é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Como eles estão, né? esse processo de desencarne, esse processo de passagem, gera muitas dúvidas. Inclusive, aquela clássica, né? Se nós vamos reencontrá-los em outra vida. ao longo desses anos todos, caminhando dentro da espiritualidade, caminhando dentro desse aprimoramento que eu recebo, principalmente vindo desses nativos irmãos queridos, né? Eu fui desenvolvendo um trabalho, fui desenvolvendo toda uma leitura, né? E uma percepção profunda de como harmonizar esses momentos, de como equilibrar esses momentos, de como suavizar esses momentos. Momento de separação, momento de dor com esses seres amados. E por isso, eu senti a necessidade de criar um processo que pudesse ajudar as outras pessoas a ter uma sabe? Um acalento. É isso. Ter um acalento. E aí, eu fui criando dentro desse dessa minha ideia, dessa minha percepção, eu criei com muito amor um trabalho muito lindo, simples, mas muito lindo, que contém meditações, meditações, meditações que você faz com seu animal encarnado e desencarnado. Eu criei práticas e formas de lidar energeticamente, espiritualmente e principalmente com inteligência emocional em momentos assim de desafios com nossos filhos, nossos pets, nossos amados animais, sabe? Uma forma de quando você estiver diante de um desafio mais profundo, você saber lidar com aquela situação, inclusive para ajudá-lo no processo. e tudo isso que eu criei, eu procurei organizar dentro de um lindo curso profundo, um lindo curso que alivia o nosso coração, sabe? Um curso online chamado Espiritualidade dos Animais. É um trabalho que eu tenho uma honra muito grande de ter feito. Como eu disse, é um simples curso, mas é um curso muito profundo, principalmente por essa temática que ele aborda que mexe tanto com as nossas emoções. Um curso que procura trazer de alguma forma paz aos seus corações, sabe? Trazer tranquilidade e entendimento sobre essas questões naturais da vida. Então, eu senti nesse vídeo de falar para você que se você sentir aí essa ressonância e quiser ter esses ensinamentos, essas respostas, entre em contato aqui com o pessoal do Voz Elementos, da nossa equipe, para você fazer parte desse curso online, para você ter esses ensinamentos na sua vida. Eu tenho certeza como já ajudou muitas pessoas, poderá ajudar você. E será uma honra poder aliviar a sua jornada e trazer mais leveza para a sua vida. Eu falo isso com muito amor. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão. Semear esses saberes, semear essas energias para todos aqueles que querem e sentem esse chamado no coração. Arrô! Um grande beijo em você, um grande beijo no seu animal, um grande abraço de luz, de coração a coração. Arrô! E aí Legenda Adriana Zanotto